A Caravana Chegou 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 Gente, essa aqui é a Fernanda Foi a idealizadora do projeto Junto Comigo Se a caravana Tem a minha cara, imagina a cara dela Ela foi um braço forte Naquela paróquia Na comunidade de Caralhos do Piauí Foi ela que criou o nome Do projeto Nós estávamos procurando um nome Para o projeto Todo mundo vem caravando Então, para a caravana Então, foi ela que batizou E deu vida a esse projeto E eu tenho essa salva de palmas E eu queria chamar a Ana A Ana O Eudes Cadê o Eudes? Vem cá, nego, anda É nego, rapaz É o meu nego Meu nego A Rainha pode vir porque está com o braço quebrado E o Marcelo que não deu para vir Essas duas pessoas Vira aqui, rapaz Essas duas pessoas O Eudes, o Francisco Eudes E a Ana São os autores do Hino da Caravana Os compositores, né? Os compositores, né? O Marcelo e a Rainha Exatamente E o Marcelo e a Rainha E o Eudes Foi interpretado De forma muito bela A banda Shekinah Que foi levando Pela voz da cance Leuda E do Leudo E do Júnior do Nova Vida Está aqui o Júnior Não, né? Então, são essas pessoas Que fizeram a história Da letra Passaram para a melodia E assim fizeram a arte A gente pede isso Que a gente vai ficar legal O grupo que vai se apresentar agora, gente Ele tem um mês de existência Ele foi fundado agora Há pouquinho tempo Mas já são crianças e jovens Que já estão evangelizando São exemplos para todos nós Com vocês Angels Dance Da paróquia João Ou melhor, da comunidade João Paulo II Olá, da comunidade João A caravana chegou, a alegria raiou Abre teus braços pra Deus, recebe o teu salvador A caravana chegou, a alegria raiou Abre teus braços pra Deus, recebe o teu salvador Essa é a caravana da evangelização, fazendo discípulos para Jesus Vim a você também fazer parte dessa missão Abre teus braços pra Deus, recebe o teu salvador Abre teus braços pra Deus, recebe o teu salvador Abre teus braços pra Deus, recebe o teu salvador Tchau. 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 Vai lá em cima. Todo mundo vai em cima. Aprende o hino. Vamos lá. Tchau. 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 E os jovens dedicados à ação E preparar o ferário Para a evangelização E tirar, tirar o pé do chão A caravana chegou A alegria A alegria é maior O que você sabe é ele É ele que não está roubando Não há chance a salvar E o que você sabe é ele E o que você sabe é ele É ele que não está roubando Não há chance a salvar E o que você sabe é ele A alegria é maior A alegria é maior E o que você sabe é ele A alegria é maior A alegria é maior Nas horas de Deus, amém E o que você sabe é ele Eu vou deixar um o que você sabe é ele